Os únicos 8 exercícios que você precisa fazer para ter pernas perfeitas. A mensalidade cara de uma academia não é a única maneira de se manter em forma. Você pode ficar em boa forma sem mesmo sair de sua casa. Tudo o que você precisa é de 20 minutos por dia e um forte desejo de melhorar. Não perca o nosso pequeno bônus, uma lista de alimentos que você precisa consumir para obter nádegas tonificadas. 1. Agachamentos básicos Primeiro, comece com um agachamento clássico. Fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros. Respire fundo e comece a empurrar as nádegas para trás como se estivesse tentando sentar em uma cadeira. Abaixe-se até suas coxas ficarem paralelas ao chão. Respire e volte para a posição inicial. Passa de 4 a 5 séries com 10 a 12 repetições cada. Lembre-se de que você deve se agachar o máximo possível. Quanto mais baixo, mais você exige de suas pernas. Ao realizar o exercício, mantenha suas costas retas e certifique-se de que seus joelhos não se aproximam dos dedos dos pés. 2. Agachamentos com salto Fique de pé com os pés na largura dos ombros e mantenha as costas retas. Inspire e abaixe-se até que suas coxas fiquem paralelas ao chão. Se você conseguir se agachar um pouco mais, ótimo! A medida que você expira, pule, usando o poder de seus pés inteiros para o impulso. Tente pular o mais alto possível, esticando completamente as pernas. Quando seus pés tocarem o chão novamente, volte para a posição de agachamento. Faça 4 séries de 12 repetições cada. Você deve controlar suas aterrissagens e seus pés devem tocar o chão simultaneamente. Seus joelhos devem ser ligeiramente flexionados. Ao longo desse exercício, você também fortalece os músculos do braço. 3. Agachamentos búlgaros Fique com as costas voltadas para uma cadeira. Posicione um dos seus pés em cima da cadeira e dê um passo à frente com a outra perna. Mantenha as costas retas. Se agache lentamente até que sua coxa fique paralela ao chão. Coloque o seu peso na perna da frente e dobre-a para formar um ângulo de 90 graus. Mantenha a outra perna relaxada. Transfira o seu peso de volta ao seu calcanhar. Volte à posição inicial. Faça de 4 a 5 séries com 10 a 12 repetições para cada perna. Deslocar o peso da frente da coxa para as nádegas é importante. Enquanto você se agacha, não deixe o joelho da frente avançar além dos dedos dos pés. 4. Agachamento plié Fique de pé com as pernas abertas. Gire as pontas dos pés para fora em um ângulo de 45 graus. Abaixe-se lentamente mantendo as costas retas. Volte lentamente para a posição inicial. Além dos glúteos, os agachamentos plié desenvolvem os músculos internos da coxa. Passa de 4 a 5 séries com 10 a 12 repetições. Enquanto você se agacha, certifique-se de que seus joelhos não se projetem além das pontas dos pés. Concentre-se em manter os joelhos em linha com seus pés. Se você deseja pernas e nádegas em forma, agachar o máximo possível é fundamental. Número 5. Lunge Inicie em pé com os pés levemente mais afastados do que a largura dos ombros. Dê um grande passo à frente com a perna direita e abaixe seu corpo até sua coxa ficar paralela ao chão. Mantenha seus ombros relaxados. Seus braços devem estar caídos ao lado do corpo. Caminhe pela sala, pulando a cada passo. Uma vez na posição de Lunge, sua perna de trabalho deve formar um ângulo de 90 graus. Use o seu calcanhar para impulsionar para cima e traga sua perna traseira para frente para realizar o próximo Lunge. Faça 4 a 5 séries com 20 Lunds cada. Não se incline para frente e mantenha as costas retas. Lunge são um ótimo exercício para ajudar a construir a força não só nas pernas, mas também nos músculos da frente da coxa e da barriga das pernas. Número 6. Glute os três apoios Ajoelhe-se e coloque as mãos no chão debaixo dos ombros. Incline sua perna direita e levante até o máximo que puder. Abaixe-a novamente até a posição inicial. Se o exercício estiver muito fácil, você pode usar pesos de tornozelo para aumentar a resistência. Complete de 4 a 5 séries com 30 a 40 repetições cada. Ao fazer o exercício, segure a perna na posição mais alta por alguns segundos e tente contrair os músculos do bumbum o máximo que puder. Número 7. Ponte do quadril Deite de costas com as pernas dobradas e os pés no chão, separados na largura dos ombros. Levante o quadril para o teto e depois desça-o de volta. Para tornar o exercício mais difícil de executar, retire uma perna do chão ou coloque algum peso em seu abdômen. Ao fazer o exercício, segure sua perna na posição mais alta por alguns segundos e tente contrair os músculos do bumbum o máximo que puder. Número 8. Curva para frente Fique de pé com os pés um pouco mais afastados do que a largura dos ombros. Incline-se para frente, mantendo as costas retas. Abaixe seu torso até que esteja quase paralelo ao chão e dobre seus joelhos. Volte para a posição inicial e faça 4 séries de 10 repetições cada. Você não deve sentir seus músculos nas costas enquanto levanta a parte superior do corpo. Use os músculos dos glúteos para levantar o tronco, enquanto que os músculos das costas só ajudam a manter a posição retilínea do corpo. Aqui está o bônus, os alimentos que ajudam a tornar o seu bumbum mais redondo e tonificado. 1. Proteínas Se você já possui uma rotina de exercícios bem estabelecida, tome um shake de proteínas após o treino. Atum Atum Ovos Peru Frango Tilápia Legumes Queijo cottage Carne vermelha magra Legumes E qualquer peixe não frito São fontes naturais de proteínas. 2. Carboidratos Troque o pão branco e macarrão por alternativas integrais. Os carboidratos que o ajudam a manter uma boa musculatura são quinoa, arroz integral, aveia, cereais integrais, batata doce e cuscuz. 3. Gordura Ao contrário das más gorduras, as gorduras boas oferecem uma ampla gama de benefícios para a saúde. Elas também ajudam a esculpir o corpo de seus sonhos e até mesmo a perder peso. As melhores fontes de gordura saudáveis são o óleo de peixe, azeite extra virgem, amêndoas, nozes e manteiga de amendoim. 4. Vegetais Concentre-se em vegetais ricos em antioxidantes, como brócolis, espinafre, couve e vegetais verdes. A boa notícia é que você pode comer tanto quanto você quiser. Tenha em mente que sem exercício você não obterá resultados e pode até ganhar peso. Sua rotina de exercícios deve incluir exercícios como agachamentos, pontes de quadril e lentes. Execute esses exercícios diariamente durante duas ou três semanas e, em seguida, conte nos seus resultados nos comentários abaixo. Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de Incrível!